Eu fico muito feliz em poder, na minha carreira, ter mais uma oportunidade de jogar Libertadores, de jogar mais um grande clássico, enfrentar o Boca dentro da La Boboneira. Acho que é o sonho de qualquer jogador que inicia a carreira. Hoje eu, sendo um dos jogadores mais experientes da equipe, tendo essa oportunidade. Espero que a nossa equipe possa estar mentalmente tranquila, possa estar feliz, alegre dentro de campo, por ter essa oportunidade de jogar mais um jogo decisivo. Nos últimos três anos a gente vem crescendo, quebrando recordes, evoluindo dentro das competições. Mas hoje a gente tem a oportunidade de escrever novamente mais uma história. Cada Libertadores, cada jogo tem a sua importância, tem o seu detalhe. E tenho certeza que a preparação que foi feita pela comissão técnica, que não foi só essa semana, que já vem há três, quatro jogos atrás, onde o Abel já vem tentando colocar um pouco do que a gente vai tentar apresentar na quinta-feira. E tenho certeza que a gente vai se preparar bem. É uma equipe muito madura, uma equipe onde é um grupo pequeno, mas todo mundo se conhece bem, confia bastante no potencial um do outro. Tenho certeza que a gente vai chegar lá, vai fazer um grande jogo. O resultado não dá para prever, mas a vontade, a garra, a determinação que a gente apresentou durante esses anos aí não vai faltar nessa partida. Eu acho que é importante você ter essa liberdade para conversar com o treinador. Às vezes você não tem tempo de corrigir dentro de campo, nos treinamentos, pela correria, pelo dia a dia, de jogos atrás de jogos. E quando você tem um tempo como a gente teve agora, de poder entrar dentro de uma sala, assistir um vídeo, ver um esquema tático, onde a gente pode opinar, onde o Abel dá liberdade para a gente falar se a gente sente bem ou não, jogando de uma certa maneira. Onde que ele propõe ou ele pensa que possa nos ajudar, a gente consegue corrigir isso. Isso facilita. Lógico que não te garante a vitória, mas facilita você estar mais próximo dela. E é muito legal você ter essa oportunidade de trabalhar com comissão técnica, com a mente aberta, onde que tenta explorar o máximo de cada jogador, dentro do seu esquema tático, dentro da sua característica. E é levar isso para dentro de campo, com a confiança que o Palmeiras passa para nós, jogadores, que o nosso torcedor tem para nós também. Então, espero que esse respaldo que a gente recebe de todos vocês aqui dentro do Palmeiras, do nosso torcedor, a gente possa levar com muita confiança para dentro de campo e possamos fazer um grande jogo.